Tive a sorte, eu acho, que na minha cidade, Orrhus, lá na Dinamarca, rolou um festival em 89, acho que, em 99. E esse pessoal que organizou conseguiu trazer o Baden. Isso foi, olha só. E eu me lembro claramente desse homem, já era idoso, ele morreu um ano depois, né? Ele ficou assim, curvado, magro, todo vestido branco, nem um Gandhi, né? Com violão sobre o braço. Todo mundo pensava, essa pessoa não vai poder tocar tantas frases que aparentam. Ele se sentou, aí, põe, apertou o botão, aí, põe embora. Um show fantástico, né? Aí, aí essa música, pensei, bom, com todo mundo desse amor, ou botar o título de Blues for Baden, porque ele já tinha morrido quando compus essa música. E a intenção foi compor um pouco dentro do estilo dele, né? Que ele criou uma escola, né? De composição também, né? É, o Baden é. O Baden é, talvez, o melhor sambista de música instrumental. Ele, o Jacó do Bandolim, assim, como compositor de música instrumental, de samba, que eu acho que, às vezes, é bem difícil de você fazer. Bem, fazer bem. Então, o Baden era um grande exemplo. Pra violão, o Baden se resuma. Quando você fala em samba, o Baden é o cara, assim, da música instrumental, pra mim, assim. Ah, música instrumental, samba. É a mesma coisa falar do Baden.